Bom, hoje Celso Russo Bano estará em Brasília, ele vai falar direto de lá, vai tentar resolver problemas dos consumidores de Brasília e aqui em São Paulo nós temos também vários problemas que o Celso vai tentar resolver. Antes da gente chamar o Celso de Brasília, eu quero só chamar a atenção para um dos, uma das reportagens que a gente vai exibir na Patrulha do Consumidor, que é um erro de interpretação. Fizeram uma propaganda, um anúncio, que era uma coisa mais ou menos assim. Assim, deveria ser, na compra de um celular, você ganha um chip de um real. Até aí, tá. Só que as pessoas estavam entendendo, porque foi mal escrito, que o anúncio prometia que a pessoa por um real ia comprar o telefone já com o chip. E aí deu um rolo danado, isso aconteceu no Nordeste, o Celso Russo Bano vai explicar tudo direitinho para nós, como é que essa situação foi resolvida, se houve má fé, se era intencional esse erro, se era para induzir mesmo as pessoas a comprar ou não. Agora nós vamos começar com outro caso importantíssimo lá direto de Brasília. Boa tarde, Celso Russo Bano. Boa tarde, Brito. Pois é, a gente está por aqui com casos aqui de Brasília e casos de todo o Brasil para atender toda essa população brasileira que precisa da defesa dos seus direitos. Ok, Celso? Já já o Celso vai falar sobre esse caso que eu vou contar para vocês agora. Imagine só a angústia que um casal, Dalva e Renato, esse casal estava vivendo uma angústia muito grande, porque a filhinha deles, dois anos de idade, ela quebrou a perninha, isso foi em julho do ano passado. Essa criança precisava de uma cirurgia, precisava de um tratamento, mas o máximo que os pais conseguiram foi que se colocasse um gesso na perna dela. A Patrulha do Consumidor foi acionada, vocês vão entender os detalhes dessa história. Mas antes disso, veja como é que esse caso foi selecionado no meio de milhares de histórias que chegam aqui para a nossa produção diariamente. A Patrulha do Consumidor recebe diariamente milhares de denúncias. O processo de seleção dos casos é minucioso e exige a apuração de todas as informações, além do conhecimento detalhado da lei. Boa tarde, gente. Aqui é que começa toda a Patrulha do Consumidor. Essa reunião de pauta, nós temos aqui os nossos repórteres, as nossas produtoras. Aqui a gente decide o que vai para o ar. Nós recebemos uma quantidade grande de reclamações que vem pelo portal do R7. Todas elas com o timbre da Patrulha do Consumidor. As pessoas contam os seus casos e a gente lê aqui e decide o que vai para o ar. Tem um caso aqui do seu Ademir. Ele comprou um chitor no dia 29 do 12 e que a validade dele era até o segundo semestre de 2019. O carro dele teve uma pane elétrica, pegou fogo e o chitor não funcionou. Essa pane foi no dia 4 de janeiro e daí ele tem as fotos, ele tem as filmagens e ele quer saber o que ele faz. Pois é, se o extintor é novo, estava dentro da garantia e não funcionou esse caso, é um caso bom. Porque o fabricante do extintor tem responsabilidade em relação ao extintor. Se ele conseguiu realmente documentar isso, se ele tem vídeo, se ele tem as fotografias, vamos dar uma checada aí. O fabricante responde pelas perdas e pelos danos causados ao consumidor por defeito do produto. Então eu gostaria de apurar, vamos ver essas imagens. Se os vídeos forem bons, se provar realmente que ele pega o extintor ali, o extintor está novo, ele saca o extintor e tenta apagar o fogo e não consegue, nós vamos para cima da empresa, a empresa vai ter que se responsabilizar pelo dano causado. Porque na verdade poderia esse consumidor ter apagado o fogo, o incêndio, o princípio de incêndio no seu carro. Também tem um caso aqui, ó, que é emocionante. É o caso do Renato, que ele é segurança e mora em Parelheiros. O que acontece? Ele escreve que ele tem uma filha dele, chamada Rayane, de 4 anos, e ela quebrou a perna. Foi encaminhada para o hospital da Rede Pública Municipal, ela quebrou a perna no dia 26 de julho do ano passado. Desde então, só coloca um gesto na perna da menina e ficam empurrando para a AME, empurrado para a AME do Angabaú, depois para a outra AME, depois para a Santa Casa da Santa Cecília, ou seja, estão mandando ela de um lado para o outro. E desde então, Celso, a Rede Pública Municipal, nessa omissão, não tem atendido a menina. E hoje, a perna da menina está assim, Celso, continua sembrada. É um absurdo o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com essa família. O que a gente está vendo aí é triste, eu acho que a gente tem que fazer esse caso. Vou lá, vai lá, faça a abertura, acabar o cante, é a prioridade desse caso. Vamos fazer com prioridade. Ela vai ter que sofrer uma cirurgia aí, meu Deus do céu, de correção. Não se faz isso. Quantos anos tem a menina? Quatro anos. E está desde julho sendo jogada de um lado para o outro, a família não tem condição. Meu Deus. Trabalhador, mora em parelheiros. Prioridade. Um caso absurdo. Prioridade. Toda prioridade. Vamos fazer imediatamente esse caso. Não dá para acreditar que os profissionais de saúde vejam uma criança com um ano de idade, com a perna quebrada, desse jeito, com a perna pendurada, e ninguém faça absolutamente nada e mandem essa criança para casa de novo. Um lado para o outro. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Bom, Cavalcante, Tanuri, vocês já sabem o que tem que fazer. Já aprovamos os casos. Rua, Patrulha do Consumidor, vamos defender o povo, tá bom? Vamos lá. Produção, vamos apurar os casos que a gente tem aí. Documentação. Vamos levantar a documentação toda para ver se o pessoal tem razão. Se tiver razão, vamos fazer os casos no programa, no palco do programa. Valeu? Vamos ao trabalho. Bora. Nossa equipe, depois do longo percurso, chega finalmente à residência onde mora a menininha que precisa de assistência médica, principalmente de uma cirurgia. Toda a história foi discutida exaustivamente com o Celso Russomano, que pediu que nós viéssemos até aqui, dada a gravidade da situação que vive essa menininha que completa dois aninhos no próximo sábado. E ela nasceu com um probleminha na perna? Isso, ela tortinha, ela nasceu com a perninha torta, né? Com a perna torta. Isso, quando foi com seis meses, oito meses, ela começou a andar e a perninha pegou e quebrou. Foi em julho do ano passado, no dia 25? Isso, isso. E vocês levaram, no caso, a Rayane, aqui para o hospital de referência aqui na zona sul de São Paulo, que foi para o hospital Geraldo Grajaú? Isso, lá para o hospital Grajaú. E o que foi dito para vocês? Aí, lá ficou três de internada, aí depois ela deu alta para a menina e falou, a gente vai dar o retorno, né? Para ver se cola, né? Aí, todo mês eu ia lá, trocava o gesso, fazia rauxis, não colava, colocava o gesso. Aí, ficou assim, quatro meses. Bom, e o absurdo dessa história é que, Renato, vocês tinham uma agenda marcada com um médico na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Santa Casa que passa ainda por graves problemas financeiros, e vocês levaram a filhinha lá no dia 23 de dezembro, para passar por ortopedista. E o que foi dito para vocês lá? Eles encaminharam a gente em seguida lá para o AMI de Agabaú. Lá chegando o AMI, o AMI mandou voltar para lá. Para Santa Casa? Santa Casa de Santa Cecília de novo. Chegando lá, ele informou que só daqui seis meses, se der, segundo eles, um empréstimo que eles têm com a Caixa Econômica Federal, que ela estava passando aí, pegou umas situações aí, financeiras, né? Agora, me diga uma coisa, essa menina, ela está tendo dores? E muitas dores. Muitas dores? Muitas dores. Ela não dorme direito, a gente não dorme direito, ela sofre bastante. Agora, é verdade que você, Dalva, teve que largar o seu trabalho, o seu emprego, para cuidar da sua filha? Eu tive de pedir demissão para eu ficar em casa cuidando dela. E indo para os médicos, né? E vocês não conseguem marcar um médico ortopedista? Não. Um médico cirurgião, ninguém consegue resolver a situação de vocês? Eu falo no hospital das clínicas, eu falo em um assistente social e não resolve nada. Absolutamente nada? Nada. Só manda a gente ir para o Grajaú. Esse é o absurdo que essa família está vivendo. E o pior de tudo é que pediram 10 mil reais para vocês para operar com médicos particulares? Isso, 10 mil reais, mais quatro anos depois, 5 mil reais para trocar o parafuso dessa cirurgia. Para trocar o parafuso? Sim. E desde que ela nasceu, vocês não conseguiram fazer a cirurgia dela para consertar a perninha dela que está torta? Não, porque a gente também não tem condições, né? Eu não aguento mais ver essa menina se arrastando no chão. Ela quer andar e não consegue, com a perna balançando. Ela quer andar. Ela quer andar. Bom, o probleminha da bebê é um trauma ortopédico pediátrico que precisa, claro, de acompanhamento médico. E se já tentaram na Santa Casa não conseguir, nós vamos ligar aqui para a Santa Casa para buscar uma opção. Vai. Está difícil mesmo, né? Está difícil. Muito difícil. E tem sido assim, né? Sempre assim. Bom, a verdade é a seguinte, Celso, você pediu que nós viéssemos até aqui. Nós demos prioridade a esse caso, em detrimento de tantos outros casos urgentes que nós temos para fazer. A verdade é que essa família está desesperada, precisa do nosso apoio, precisa que realmente a situação da criança seja avaliada. E nós passamos esse caso para vocês aí no palco. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Essa menininha, ela nasceu já com um problema congênito. Nas duas pernas que vocês perceberam, ela tem arcadas e uma delas quebrou. E aí começa então esse drama. Vai num hospital, vai no outro, chega na Santa Casa que está enfrentando uma grande crise aqui em São Paulo, corri até risco outro dia aí de fechar com prejuízos enormes, fraudes, golpes e o atendimento cortado. Então não é um lugar hoje onde você possa realmente confiar que vai ser atendido dependendo do caso, porque está muito confuso lá o negócio da Santa Casa. Os pais estão aqui, a Dalva e o Renato e nós estamos recebendo também o doutor José Carlos dos Santos, que é o nosso consultor nessas horas. Bem-vindo. Doutor, são dois problemas. Primeiro, ela nasceu com as perninhas arcadas. Isso se chama pé torto congênito. Até aí muitas crianças nascem com isso. E quando nasce não dá para fazer já uma cirurgia assim que nasce? Não necessariamente. Às vezes com tratamento clínico conservador, você consegue corrigir e trazer para um bom nível. Aí o problema foi que ela fez uma fratura importante no terço médio. Aí vem o problema, aí vem o segundo problema. Que dá a perna esquerda. Para a gente comparar, que todo mundo ficou horrorizado, a fratura igual do Anderson Silva. Na mesma perna e na mesma altura. Vocês podem ver. O senhor tem um exame aqui, né? Tem. Um raio-x que a gente pode... da menininha. Se você vê o raio-x aqui... Deixa eu ver. Olha, o ossinho dela já é meio torto. Olha aqui, ó. Está quebrado. Tem até fragmento ósseo. E a fíbula também. Esse osso mais grosso é a tíbia. É o osso de sustentação da perna. Sim. A fíbula, que é esse mais fininho, ele serve para ajudar a contornar movimento. Não é o tão fundamental. Mas esse é assim. Esse é impraticável. Agora, ela está há quatro meses com isso quebrado. Desde julho, né? São seis meses. Há quatro meses com gesso. É. E qualquer fratura, Tiziane, você pode tentar inicialmente o tratamento que a gente chama conservador. O que é isso? Eu boto um gesso e tento levar para o lugar. Só que, tipo, um mês, 45 dias, não resolveu, não tem alternativa. É cirurgia. Tem que fazer cirurgia. Cirurgia. Quatro meses com gesso. Uma criança que está crescendo, que está com dois aninhos, é arriscado. Olha, por exemplo, quem já engessou a perna, Brito, eu lembro que eu engessei uma vez por um trauma só, não quebrei. Com uma semana, eu enfiava a mão por dentro do gesso. Tal atrofia da musculatura. Então, quer dizer, o momento de desenvolvimento da criança, ela precisava ganhar força, está com vontade de andar, como a mãe dela falou. Então, tipo, e ela não está podendo. O Celso Cusomano está em Brasília, acompanhando toda essa reportagem que a gente mostrou. Mostrou aqui, no Patrulho do Consumidor. E já vai mostrar para a gente, vai pedir para a gente tomar as providências, ligar para quem a gente tem que ligar. Uma clínica, uma clínica, pediu 10 mil reais, uma clínica particular. A família não tem 10 mil reais nem para isso, nem para cuidar da sua própria filha. É muito dinheiro, 10 mil reais. Então, a clínica está na dela. Pediu aquilo que ela acha que deveria cobrar. Eu vou ser sincero, não prediu muito. Mas para a gente, para a nossa população, é muito. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, doutor José Carlos, o correto nesse caso seria ter feito o quê? A partir de 30, 45 dias, não consolidou, tem que ser cirúrgico. Porque aí cria o que chama pseudoartrose. O que que é? O osso não consolida e ele fica assim. Aí ele não vai consolidar mesmo. Eu acho que seria bom a gente perguntar para os pais da Rayane, que estão aqui na plateia. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Bem-vindos. Eu sei que a situação não é fácil, né? Vocês querem vir comigo até o palco? Por favor, querem. Os pais da Rayane podem contar para a gente o que que aconteceu. Como é que quebrou a perninha dela? E como é que foi esse drama todo aí? Porque a menina deve estar chorando muito. Isso deve estar incomodando demais, não é? Imagina, uma criança de 4 anos com gesso. Ela sofre muito e faz a gente chofer também, né? E como é que ela quebrou? Ela estava brincando, né? Em cima da cama, pulando. E em seguida quebrou e a gente socorreu ela para o hospital Grajaú. Grajaú aí começou essa peregrinação. E nada no serviço público de saúde não conseguiram até agora? Não conseguiam. O que que dizem para vocês? Eles falam que tem que fazer a cirurgia, mas lá no Grajaú, né? Por isso que eles mandaram a gente ir para o hospital Santa Cádia de Santa Cecília. Sei, sei. Aí chegando lá, eu chego lá com o caminhamento, né? Só falo assim, não, não tem, não tá, não tá marcando não. É, por não tá marcando, eu até, não querendo justificar a atitude do médico ou da pessoa que atendeu vocês, mas a Santa Casa, não sei se vocês têm conhecimento disso, tá numa crise danada. Bom, resta-nos então, doutor José Carlos, Tiziane, conversar com o Celso Russomano, porque ele deve ter uma sugestão, uma saída, uma saída. Tem que tentar ajudar, né? Porque a menina tem dois anos de idade, tá sofrendo, isso vai fazer amanhã dois anos? Então, amanhã ela completa dois aninhos. Imagina a dor. Celso Russomano, ela vai chegar aos dois anos de idade, dois ela vai fazer? Dois anos, numa situação muito difícil. Há quatro meses com esse gesso na perninha. Pra quem a gente vai ligar? Como é que a gente vai resolver isso, Celso? Pois é, Brito, o que a gente está vendo aí, ontem, quando a gente encerrava o programa, eu mostrei a minha indignação com esse caso, porque não é possível que a gente veja uma criança com um ano, para completar dois anos de idade, sofrendo desse jeito, e ninguém se incomoda com o que está passando, é muito triste. Se o osso, como bem colocou o doutor José Carlos, não calcificou em 30 dias e deveria ter acontecido isso até o final de agosto, a gente está contando de setembro para frente até a data de hoje, com essa criança andando para lá e para cá com a perninha pendurada. Esses pais, eu conversei bastante com a Dalva e com o Renato, a Dalva me contou que só na Santa Casa ela foi cinco vezes, das quais duas vezes ela foi atendida sem resultado nenhum, e fica nesse jogo de empurra, do Grajaú para a Santa Casa, da Santa Casa para o Grajaú, do Grajaú para a AME do Anhangabaú, da AME do Anhangabaú para a Santa Casa de novo, e vão empurrando e essa criança na situação que está. Isso não existe, porque quando a gente fala de criança, principalmente um bebê, porque uma criança com um ano de idade ainda é um bebê, a gente tem que ter um pouquinho de carinho. Então, o que nós precisamos agora é ligar para a Santa Casa, e não justifica, e não, eu já queria pedir para o Robson, inclusive, vamos fazer essa ligação, vamos fazer essa ligação daqui de Brasília, eu queria dizer o seguinte, não justifica se a Santa Casa está com problema, porque a Santa Casa recebe sim recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Não justifica também a Prefeitura, de uma maneira geral, mandar de um hospital no Grajaú para a Santa Casa, porque também recebe dinheiro do SUS para manter a saúde. Esse é um caso grave, deveria ser atendido. Não dá para compreender, não dá para entender que um profissional de saúde, seja lá um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, uma assistente social ou um médico veja uma criança com a perninha pendurada desse jeito e não faça nada. É, Celso, e a Santa Casa está numa situação difícil, mas também não é por culpa dos pacientes, não é por culpa da administração da Santa Casa, que teve fraude, que teve golpe, que teve desvio disso, daquilo. Então, o paciente está sendo vítima de uma situação que foi cultivada por eles, pelos administradores. Essa musiquinha que está tocando aí é do atendimento da Santa Casa aqui de São Paulo. É, vamos tentar falar, agora eu queria até aproveitar e perguntar para a Dalva. Dalva, você trabalha ou você teve que parar o trabalho? Eu pedi demissão para eu ficar em casa. Você pediu demissão para cuidar da sua filha? Isso. Porque realmente não tem como ela ficar sozinha, né? Isso. Ela precisa de uma pessoa 24 horas olhando para ela. Você trabalhava em quê? Costureira. Você era costureira e parou total. E seu marido continua trabalhando? Sim. Alguém precisa, né? Trabalho na área de segurança patrimonial. Segurança patrimonial. Trabalho é o quê? À noite ou durante o dia? Trabalho durante o dia. E a única filha que vocês têm? Não, tem uma de 12 anos. Tem uma de 12 também? Isso, tem. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, temos alguém na linha. Oi? Boa tarde. Com quem eu falo? Conceição. Conceição, boa tarde. O Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record de Televisão e para mais de 160 países. Estou eu no palco aqui em Brasília. O Brito, em São Paulo, e a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo a Dalva e o Renato, que são pais de uma criança que quebrou a tíbia em julho do ano passado e desde então está com a perninha quebrada e não tem atendimento. Eu queria falar com a diretoria, por favor. Senhor, é que assim, a ligação está muito distante. Pois não. Não deu para entender direito, desculpa. Pois não. Eu estou dizendo que é o Celso Russomano e eu estou ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record de Televisão. Você entendeu até aí? Entendi. Então, eu quero falar com alguém da diretoria da Santa Casa. Qual é a informação? Não é informação. Eu estou no palco do programa, no palco do programa da Rede Record de Televisão com os pais de uma criança que quebrou a perna em julho do ano passado, a tíbia, e está desde julho do ano passado com a perninha pendurada e não houve calcificação no osso e os pais batem na porta da Santa Casa, Santa Casa manda embora. Bate na porta da Santa Casa com encaminhamento e manda embora. Tem que fazer a cirurgia dessa criança e eu quero falar com alguém da diretoria. Dá para você passar, por favor? Momento, por gentileza. Muito obrigado. Boa noite. Vamos ver se a gente consegue falar, porque não é possível. Qual informação? Eu não quero informação nenhuma. Eu quero resolver o problema. É isso que é a patrulha do consumidor que o programa da tarde quer. Não é verdade, Brito? Sim, com certeza, os pais da Rayane estão aqui, aflitos, cada dia que passa eles ficam mais preocupados ainda, porque a menininha, como explicou o doutor José Carlos, ela já nasceu com um problema congênito, com as perninhas arcadas e aí, no ano passado, quebrou uma das pernas. Secretário, está passando ainda. Está passando na diretoria. O que é isso? Secretário eletrônico, para mandar um fax. E a gente está ligando na Santa Casa, porque eles foram do Hospital do Grajaú, para cá e para lá, aquela coisa de empurrar com a barriga e caíram na Santa Casa, aqui de São Paulo, que está numa crise danada, mas como diz o Celso, se está funcionando, se está atendendo os pacientes, a crise não é problema deles, a crise é problema dos administradores lá. Eles têm que ser atendidos, ainda mais que essa menininha não tem condições de ser atendida numa clínica particular, porque é muito caro para eles, são 10 mil reais. A mãe não está trabalhando, porque se dedica a filha o tempo todo, e o pai trabalha como segurança, como vigilante. Patrimônio público. Como vigilante. Então, a família não ganha o suficiente para pagar 10 mil reais por essa cirurgia. Tem que ser no sistema público de saúde. Enquanto a gente aguarda a Santa Casa, para ver se alguém vai nos atender e ver como é que fica essa história, a patrulha não para, Tiziane. Pois é, vamos lembrar agora a história da Bruna, porque ela comprou uma TV para a mãe dela, mas o aparelho só funcionou por 7 dias. Ela então levou o televisor na assistência técnica e depois de 2 meses ainda não havia solução. Aí o programa da tarde cobrou uma explicação dos responsáveis e nós vamos ver agora como terminou esse caso. A vendedora Bruna Alves de Almeida procurou a patrulha do consumidor depois de comprar uma televisão para presentear sua mãe, em outubro do ano passado. Ela pagou 798 reais, mas o produto parou de funcionar. O que aconteceu com essa TV? Essa televisão, ela com 7 dias de uso que eu dei para a minha mãe, parou de funcionar. Aí você entrou em contato com o fabricante, com a H-Buster, e foi orientada a procurar uma assistência técnica aqui na região. Isso, aí a única assistência técnica que eu encontrei na região foi lá em São Mateus. E o detalhe é que essa TV ficou pelo menos 2 meses na Videolane, só que ela ligou para lá perguntando o que aconteceu com o meu televisor, vocês vão me dar uma resposta, e foi dito que a TV não tem peças. Isso, que a H-Buster ainda não mandou as peças para eles, e quando eu liguei na H-Buster falou assim que eles pediram uma solicitação para mandar a televisão para eles. E ficou empurra, empurra. Tá empurra, empurra. Um empurra para o outro, um empurra para um, um empurra para o outro, e assim vai. Já se passaram 3 meses, você aguardando esse televisor aí chegar, ou pelo menos ter as peças de reposição e ninguém dá uma resposta para você. Ninguém dá resposta. No palco do programa da tarde, Celso Russomano explicou o que diz a lei em casos como este. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte aqui, olha, no artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes de peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei que estabelece 5 anos. Então, quando essas práticas comerciais não são cumpridas, a empresa está sujeita a uma multa que vai de 200 ufira a 3 milhões de ufira. Agora, as empresas pagam essa multa mesmo? Só para você saber, a multa mais cara, aplicada pelos órgãos de defesa do consumidor, chega a quase 4 milhões de reais. Uau! E se as empresas não pagarem, agora o Procon de São Paulo vai fazer o seguinte, olha que bacana, além de colocar o nome da empresa no cadastro de pessoas que não pagam, ela vai constar do cadinho, ou seja, a empresa vai ficar impossibilitada de fazer negócios com o governo, tá certo? Aí vai ser melhor. Agora, isso será executada, a empresa será executada na forma da lei e vai pagar por bem ou por mal, senão hoje em dia a justiça pode bloquear a conta da empresa e sacar o dinheiro que a empresa deve por conta de uma multa. Então, a Gabuster tem esse problema, como outras empresas têm esse tipo de problema, de falta de peça de reposição e tem que resolver isso. Nossa equipe entrou em contato com a assistência técnica, que tentou explicar o caso. Olha, Celso, é uma vergonha que eu vou te falar, mas realmente a Gabuster está com esses problemas, não é só com a Bruna. Eu tenho outros que estão na mesma situação da Bruna. Quantos aparelhos você tem da Gabuster? Graças a Deus, eu falo pra você, eu tenho poucos aparelhos da Gabuster aqui dentro, né? Porque... Mas todos eles sem peça de reposição? Todos eles, é assim, a fábrica, eu não sei o que acontece com a fábrica, nem as peças que têm que ser trocadas dos aparelhos, eu estou mandando para a fábrica, para consertar na fábrica. Eu dependo da fábrica. Tá certo. Se a fábrica não manda peça, aí fica complicado a minha situação com o cliente. Malene, não tem problema, eu vou ligar lá na assistência da fábrica, a televisão dela está aí na sua assistência técnica? Ou está lá na fábrica? Não, o aparelho está aqui, as peças de reposição que está para conserto na fábrica. Ok, tá bom. Eu vou ligar lá na fábrica, obrigado, viu? Nada. Nossa. Após inúmeras tentativas, nossa equipe não conseguiu contato com a fabricante, mas depois do programa, a empresa falou diretamente com a consumidora. Após eu ter saído do palco do programa da tarde, o Robson da H-Buster me ligou e prometeu que ia me entregar uma televisão imediatamente. Como vocês podem ver, eles entregaram a minha televisão, agora eu posso presentear a minha mãe. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração ao programa da tarde, a Patrônia do Consumidor. Muito obrigada. E é ponto da Bruna! E principalmente da mãe da Bruna, que agora ela vai ganhar o presente para assistir o programa da tarde, a programação da Record. É isso aí, presentão. Que bom, hein? Que ótimo. Celso, parabéns. Mais um caso resolvido. Isso mesmo. Isso mesmo. Mais um caso resolvido. Parabéns à H-Buster por ter resolvido o problema com tanta agilidade, depois conversou com a nossa produção. Tem que ser assim. Nós temos mais casos da H-Buster. Nós estamos juntando todos. Vamos passar para eles. Se eles resolverem fora do ar, ótimo, maravilhoso. Se não resolverem, a gente infelizmente vai ter que trazer mais casos aqui para mostrar quais são os seus direitos. De uma forma ou de outra, nós estamos aqui tentando a Santa Casa. O pessoal está ligando para um lado, aí dão um telefone. Já falaram com a assessoria de comunicação, mas ainda nós não temos a ligação. Então a Patrulha do Consumidor não pode parar. Vamos tocando por aí. Sim, com certeza. O Dr. José Carlos, o nosso consultor, que hoje trouxe até uma máquina aqui para a gente dar uma olhadinha no exame da menininha de dois anos, a Raiane, a filha da Dalva e do Renato, né? Dr. José Carlos, em cima desse exame aí, pela sua experiência, há sete meses ela quebrou a perna. Sete meses. Ela tem dois anos de idade. O que é que pode acontecer com ela? Como é que vai ficar a situação de recuperação da perna dela se ela não fizer essa cirurgia logo? Quando o tempo vai passando, o que pode acontecer? Pois é, quatro meses com gesso, né? Ela já criou o que chama pseudoartrose. O que é isso? Que é o seguinte, esse osso não consolida. Alô? É, o Brito. Boa tarde. Brito. Santa Casa. É um minutinho só. É o seguinte, é da pediatria da Santa Casa? Alô? Oi? É da pediatria da Santa Casa? É da pediatria da Santa Casa. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, é Maria Helena. Maria Helena é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bom? Maria Helena, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, o Brito Júnior de São Paulo junto com a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo o casal, nós estamos recebendo o casal Dalva e Renato, eles estão no palco do programa reclamando que desde julho do ano passado eles estão com a filhinha dele de um ano de idade, com a tíbia quebrada, com o encaminhamento para a Santa Casa e na pediatria e aí ninguém marca a cirurgia para ela ser operada. O que está acontecendo? Alô, desculpa, eu não estou entendendo, não estou conseguindo te entender. Tá, então deixa eu, vou repetir com mais calma. Nós estamos ao vivo para... Pois não. Você quer falar com quem? Eu queria falar com alguém da direção da pediatria. A diretoria da pediatria não se encontra no momento. E quem responde quando eles não estão? Olha, eu teria que estar ligando para o pessoal da comunicação da Santa Casa. Peraí, peraí, peraí. Veja, a gente já ligou para a comunicação, não resolveu o problema. Nós precisamos que a cirurgia de uma criança de um ano de idade, que está com a tíbia quebrada desde julho do ano passado, a perninha dela está pendurada, que essa cirurgia seja feita porque não houve calcificação com gesso. Eu quero saber quem é que resolve o problema. Porque não é porque a Santa Casa está com o problema financeiro por responsabilidade dos seus administradores, que a Santa Casa não vai resolver o problema dessa criança. Tem que resolver. Afinal de contas, está recebendo verbas do SUS e tem que resolver. Eu não sei do que se trata. Pois é, mas eu estou lhe dizendo do que se trata. Eu quero saber, quem, por favor, quem que elas procuram, quem que eles procuram na Santa Casa para resolver o problema? Quem que a família procura junto com a equipe da Record? Porque agora eu vou mandar a equipe junto. Quem que eles procuram, por favor? Alô? Alô? Será que eles desligaram? Não, não é possível. Alô, só um minutinho, por favor, que eu vou transferir. Estamos aguardando, estamos aguardando. Ok. Obrigado. Olha, eu vou, eu vou, eu vou, pra você que está nos assistindo aí, vocês estão vendo a situação da Daiane. A Daiane é essa criança que vai fazer dois anos de idade. Ela, em julho do ano passado, ela teve a tíbia quebrada. A tíbia quebrada, brincando na cama, ela quebrou a tíbia. E aí os pais procuraram o hospital do Grajaú. Lá no hospital do Grajaú, fizeram o encaminhamento para a Santa Casa de São Paulo, da capital de São Paulo. Essa mãe foi pra lá. E de lá foi mandada para o Amido Anhangabaú, para a Santa Casa de novo, para o Grajaú, para a Santa Casa. Ela está, desde julho do ano, do ano passado, desde julho do ano passado, tentando fazer uma cirurgia e a criança com a perninha quebrada, pendurada, né? Dessa forma é que é o tratamento do Serviço Único de Saúde de São Paulo. É triste, é triste. E aí a gente está tentando falar com a Santa Casa agora para resolver o problema. Brito? Ok, Celso. O Serviço Público de Saúde e a Santa Casa, embora não seja exatamente um hospital do governo do Estado, tem uma sociedade mantenedora, enfim, mas também atende ao público. E o público que vai lá precisa, não pode pagar por uma clínica particular. No caso, uma clínica pediu 10 mil reais para fazer a cirurgia que a menina precisa, mas eles não têm condições, eles não têm esse dinheiro. E o doutor José Carlos, o consultor nosso aqui do Programa da Tarde, estava explicando qual é o risco. Ela está há 7 meses com a perna quebrada. O que pode acontecer no futuro? Não, agora não consolida mais um tratamento conservador. Por conta do gesso? Não, não, não. Não, por conta da quebra mesmo. Quando quebra, se não houver a perfeita alinhamento e formar o que chama calo ósseo, não consolida. Ela não formou calo ósseo, então está assim, não vai fazer mais isso. Você tem que fazer uma cirurgia, fazer uma fixação externa para tentar fazer a correção. E aí ela pode andar isso depois da cirurgia normalmente? Eu vou usar uma comparação que hoje, todo mundo sabe, a fratura dela foi na mesma altura que o Anderson Silva. Que está ótimo hoje. Que está ótimo e que vai voltar a lutar amanhã. Amanhã. Então, tipo, é a mesma altura, mesma perna, perna esquerda. Mas mesmo ela tendo tanto tempo assim, sem fazer essa cirurgia, ela volta a andar normalmente, fazendo fisioterapia e tudo? Ou nem precisa? Vai precisar fazer pelaquela atrofia como eu descrevi. Ela vai ter que, vamos dizer, ela perdeu um período de aprendizado para caminhar, vai doer, é uma cirurgia. É uma menina de dois anos. Mas criança recupera mais fácil, né, Brito? Não, é isso que eu quero dizer. Fazendo a cirurgia, a recuperação da criança, normalmente é uma espantosa. É possível reverter o quadro? Com certeza. Desde que se tome a devida providência. E mesmo ela tendo essa perninha com essa curvatura assim? Mesmo ela tendo. Vamos fazer tratamento também para ajudar o pé torto com o gênito. Mas agora nós temos que corrigir o quê? Para que permita que ela fixe a perna no chão. Porque com essa perna esquerda, ela não consegue fixar. Vocês viram que tem o joelho, o pé e tem um joelho no meio do caminho. Então, não tem como fazer. Ali, a gente está vendo na imagem. Dois aninhos. A gente tem que imaginar que essa criança... Eu gosto sempre de... Ainda está começando... Deveria estar começando a andar agora. Está na fase de até dois anos começar. E eu fico triste de ver a situação, porque o serviço de ortopedia da Santa Casa de São Paulo é chamado Pavilhão Fernandinho. Eu sou do HC, mas eu tenho que elogiar o que sempre foi esse serviço de ortopedia na Santa Casa. É um dos melhores do país. Embora a crise. Embora a crise. Eu fico... Alguma coisa aconteceu errado. Não é possível. Bom, nós estamos falando do caso da pequena Rayane. O doutor José Carlos já explicou que tem que fazer essa cirurgia de correção o mais rápido possível. Inclusive, um detalhe. Como ela tem dois aninhos e ela está com esse problema há sete meses, quando ela quebrou a perninha esquerda, eu pergunto aos pais, a Dalva e o Renato. Um dos grandes momentos que tem os pais em relação ao filho é quando ele começa a andar, né? Começa a engatinhar, andar. Vocês já tiveram esse momento? Foi possível ou não? É, o único momento que a gente chegou a observar foi quando ela estava com o jeço. Aí ela começou a andar, mas com o jeço, bancana, né? Aí fica... Ela tentou andar com o jeço. Não é a mesma coisa, né? Saber que a filhinha está com a perna quebrada e não resolve, né? Mas o Celso só mantém Brasília e acho que a Santa Casa está dando sinal de vida, Celso. Pois é, a gente está tentando aqui, Brito, conversar com a Santa Casa. Já ligamos na pediatria, já ligamos na telefonia. Estamos falando, tentando falar com a diretoria. Ligamos para falar com a assessoria de comunicação. Na assessoria de comunicação, nós somos atendidos, ô, a nossa equipe pela Lilian. Nós estamos tocando agora, como vocês estão vendo no telefone. E toca, toca e não atende. Eu quero fazer um breve relato aqui para você que está nos assistindo. Que a Santa Casa é uma entidade privada, uma entidade de assistência à saúde, né? Sem fins lucrativos. Só que ela recebe... Caiu a ligação. Toca de novo. Só que ela recebe recursos do Sistema Único de Saúde. Vem dinheiro de Brasília, do Estado, do Município. Isso chega na Santa Casa para dar atendimento. Ou seja, o atendimento feito pelo SUS na Santa Casa é um atendimento pago. Pago com o quê? Com o imposto que nós pagamos todos os dias, quando nós comemos alguma coisa, quando nós compramos alguma coisa. E, infelizmente, eles estão com problemas sérios lá. Bom, todo mundo sabe que eles estão com problemas sérios de administração, de uma gerência aí complicada, mas isso não justifica. Bom, se todo mundo sabe, se a Prefeitura de São Paulo sabe, se todos os organismos de saúde sabem, por que é que eles fazem encaminhamento das pessoas para a Santa Casa? Fazem encaminhamento porque a Santa Casa está recebendo para dar esse atendimento. E a Santa Casa de São Paulo não pode se furtar a esse atendimento. E nós estamos tentando. Põe tocando de novo aqui, por favor. Porque até agora eu estou tendo toda a paciência do mundo. Mas para eu ir até a Santa Casa com essa família, não custa absolutamente nada. E vai ficar muito triste e muito chato para uma entidade que é centenária, centenária, receber a nossa equipe lá, porque não, não é por nada não, é porque não quer atender o telefone. Porque eu tenho certeza absoluta que a diretoria da Santa Casa não tem conhecimento que estão mandando essa mãe de volta para casa e essa criança que vai fazer dois anos de idade com a perninha pendurada, balançando. Isso não se faz, gente. Isso é não ter o mínimo, o mínimo de coração, né, para atender uma criança que está precisando. Uma criança que nem começou a andar por conta de tudo isso. Olha, vai fazer dois anos essa criança nunca andou. Desde julho do ano passado com a perna quebrada. Por favor, põe tocando aqui a Lilian, que é assessora de comunicação da Santa Casa, que por sinal diz que não vai falar nada para a minha produção, que isso daí tem que mandar com antecedência. Que antecedência? Antecedência era deles. Antecedência é daquele, entendeu? Que tem que atender. Esse que tem que fazer antecedência. Assessoria de comunicação, dona Lilian, para a senhora que não sabe, eu vou explicar. É claro, a senhora deve ser formada em jornalismo para estar aí, né? Mas, dona Lilian, o trabalho da assessoria de comunicação é de atender, é de saber o que está acontecendo e de dizer, eu vou te dar uma resposta em tanto tempo. E aí, acionar a diretoria que não quer conversar com a gente, que está fugindo, porque todo mundo foge. Todo mundo foge porque vê a repercussão do que está acontecendo. Alô? Alô? Olha, desligaram. Mal educada. Além de tudo, mal educada. É isso que ela é. Essa é a Lilian, assessora de comunicação. Eu quero saber o nome inteiro dela. Assessora de comunicação da Santa Casa. Ela foi mal educada e grossa. Diz que nós tínhamos que avisar com antecedência. Para quê? Para quê? Avisar com antecedência? Para eles ligarem correndo para as pessoas para dizer, nós vamos resolver antes de ir para o ar. É isso que eles querem? É fingir, tapar o sol com a peneira? Não. Nós ligamos aqui, ao vivo. É esse o nosso trabalho. Ligar ao vivo, mostrar para você que está nos assistindo, a realidade das coisas. Aqui é tudo transparente, é nítido. Não tem nada turvo, nada que você não consiga enxergar. Esse é o trabalho da Patrulha do Consumidor. Por isso nós ligamos na hora, para que você veja o que o consumidor passa, o que nós passamos para resolver os problemas. Mas não tem problema, dona Lilian. Eu posso ir até a Santa Casa. Vamos conversar diretamente com o diretor da Santa Casa, o diretor de pediatria. Vamos ver se a gente resolve o atendimento. Porque se a gente não resolver o atendimento, eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo, que o administrador do hospital, o administrador do hospital, os diretores, o diretor técnico do hospital, pode responder criminalmente por não atender. Pode, digamos assim, não é nem pode. Vai responder, porque caracteriza o crime. Caracteriza o crime não querer atender. A partir do momento que eles estão sabendo, a Santa Casa de São Paulo, a Santa Casa está sabendo que essa criança está na situação que está e não atender, o caso vai para a polícia. E eu vou ficar muito feliz de ver o administrador de um hospital na delegacia do meu lado. Vou ficar muito feliz para ver se cai a ficha e se esse pessoal comece a atender as pessoas e melhora essa saúde desse país, porque está um horror. Isso é o que está acontecendo, um horror. Cadê o pessoal? Toca de novo lá. Vamos ver se eles têm coragem de falar com a gente. Está faltando um pouquinho de coragem, de hombridade, de seriedade no serviço público. E um terceirizado do serviço público, como é a Santa Casa, que recebe serviço, recebe-se em verbas do SUS, tem que dar atendimento e explicar aonde é que está indo o dinheiro e de que forma o dinheiro está sendo empregado quando o Estado, o Município e a União estão pagando. Dá para tocar de novo lá? Estamos tentando aqui, Brito. É isso aí, Celso. A gente não desiste nunca. Esse é mais um caso que nós vamos achar uma solução para ele. Não deveria ser assessoria de imprensa, assessoria de blindagem de comunicação. Porque quando as assessorias não conseguem vender um peixe ou dar uma explicação furada, as assessorias sim dificultam o acesso daqueles que são mais... Como nós, que querem cobrar, que têm as denúncias. Eles dificultam, eles blindam o cliente deles. Para mim, assessoria de imprensa que trabalha desse jeito não serve. Com todo respeito aos jornalistas e aos assessores que trabalham de forma correta. E alguém da Santa Casa vendo, assistindo isso, devia mais. Você dá um telefonema aqui para a Record para tentar ajudar, tentar resolver o problema. Até porque a Santa Casa já está com vários problemas, né? Mas esse, assim, para todo o Brasil, não é legal. Houve casos na Santa Casa de desvio de dinheiro. Houve casos em que medicamentos, equipamentos que os médicos utilizam nas enfermarias e tudo mais foram comprados com 10 vezes mais caro, superfaturamento, né? Então, eles têm problemas bastante para resolver. Agora, o maior de todos é esse, o atendimento às pessoas que precisam. Ainda mais uma criança, né? É, de 2 anos de idade. Doutor José Carlos, ela tem que ser atendida rapidamente, porque senão fica mais difícil de resolver o problema dela, que já nasceu, a Rayane, com as perninhas arcadas, que você falou que é um problema congênito, né? É, tem que fazer, não tem alternativa. E se ela ficar mais tempo, será que esse gesso vai piorando, piorando cada vez mais? Não, não adianta botar o gesso, Tiziane. Isso não vai fazer o calo nesse local. Tem que ser cirúrgico. Eu vou ter que botar uma haste, uma placa, aí depende do ortopedista que vai fazer, tá? A conduta cirúrgica dele. Precisa fazer. Aí nós vamos ver, fisioterapia para recuperar o tempo perdido. São sete meses no desenvolvimento de um bebê, que todo mundo que tem filho sabe, até os dois, três anos, é uma fase de desenvolvimento muito rápido. Que é um bebê de colo totalmente indefeso para um bebê que apronta com três anos. É, começa a engatinhar, começa a andar, a Rafa, por exemplo, começou a andar com um ano e dois meses. Exato. Então, tipo, é um tempo perdido que nós vamos ter que recuperar fisioterapia. Então, não vai ser só, né, operar. Operar vai embora até logo, acaba não. Claro, tem todo um processo. Tem um processo de recuperação de um tempo perdido. Compromete todo o desenvolvimento desse bebezinho que está com dois anos, já devia estar andando normalmente, devia estar já se equilibrando numa boa, né? Devia estar batendo a cabeça, já. É, pois é. Sem dor, né? Todas aquelas coisas que quem tem filho sabe como é bonito a gente ver. Mas é impossível com essa situação. A gente, eu vou pedir a vocês, para vocês sentarem um pouquinho lá na plateia. Doutor José Carlos, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Obrigada, você sempre é muito gentil. Esse caso está em aberto. Mas não é o único caso da patrulha de hoje. Tem um outro que eu vou falar agora, que é a consumidora Solange, lá de Brasília. Ela comprou um carro no fim do ano passado. Só que o que era para ser uma alegria, né? É, comprou um carro, né? Seria um presentão de Natal. Se tornou uma dor de cabeça. Porque desde o dia 23 de dezembro, quando ela pegou esse carro, ela retirou o automóvel, só deu problema. Ela leva para consertar e no dia seguinte quebra de novo. Pois é. Pois é. Pois é. Ô Celso, como é que está a situação da Solange? Esse carro aí que quebra toda hora. Pois é, Brito. Então a Solange comprou um Lifan. O Lifan, qual o Lifan, Solange? É a X-60. O X-60. Isso. Pois é. Você comprou esse carro no final do ano passado, foi isso? Eu comprei no dia 28 do 11. No dia 28 do 11. Isso. Bom, aí o carro começou a dar problema depois de quanto tempo? É, no segundo dia que eu já peguei o carro, ele já apresentou alguns defeitos. E aí, quais defeitos ele apresentou? Eu vou mostrar as fotos do carro aqui, para o pessoal ver em casa. Fecha aqui uma câmera, por favor. Olha só. Esse carro aqui, né? Isso, isso mesmo. Quais defeitos ele começou a dar? Quando eu fui pegar, a porta do carro estava amassada do lado do motorista. E o escapamento do carro, eles não tinham apertado o parafuso e estava solto. E estava fazendo barulho? Estava fazendo barulho, barulho do motor e do escapamento ia todo para dentro do carro. Depois disso, quantos problemas o carro já deu? Ah, já vários problemas. Cada dia que passa, aparece um problema maior. Bom, aí no começo do ano, dia 8 do 1, você foi, de acordo com essa ordem de serviço aqui, e deu entrada no carro com uma série de defeitos aqui descritos na ordem de serviço. Isso mesmo. Tá. O carro saiu de lá? Saiu de lá, mas falando que tinha solucionado todos os problemas, e eu fui viajar com o carro, fui para Caldas Novas com o carro. Aqui no interior de Goiás? Isso. E ele voltou a aparecer todos os problemas que eles disseram que tinha solucionado. Voltou de viagem, aí você foi de novo à concessionária no dia 27 do 1. Isso. Voltou das férias? Isso. Voltou, colocou o carro de novo lá? Isso. Inclusive, se encontra lá, entendeu? E ficaram de me dar uma posição se ia resolver os problemas e até agora nada. É assim, Celso, que eu tenho que deixar bem claro que eles me dão uma posição, eles me atendem muito bem. Mas isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema. É, não é... O problema aqui não é atendimento. Não. De jeito nenhum. Deixar bem claro, não é atendimento. O problema aqui é... São os defeitos do carro. E mais algumas coisas que ela reclama. A nota fiscal foi tirada no valor, olha só, de 68 mil reais. Mas quanto vale o carro de verdade? 57.990. Foi o que vocês pagaram, 57 mil. Peças e acessórios. Nós estamos tentando ligar, já está. Nós estamos já na secretária eletrônica. Fora isso, algumas taxas foram cobradas que ela não conseguiu entender o que está acontecendo. Quase 3 mil reais foram inseridos neste financiamento, né? Deve ser taxa de abertura de crédito, taxa de retorno, que é um dinheiro que o consumidor não sabe que estão, que o banco, que a financeira paga para a agência de automóveis, para ela indicar o financiamento daquele banco. E essas coisas estão muito conturbadas e turvas. Sem contar que, além de tudo isso, a publicidade que é feita pela concessionária, né? A publicidade, ela apresenta um seguro gratuito, não é isso? Isso, seguro total grátis. O seguro total grátis. Total grátis. Deixa eu achar a publicidade aqui no meio de toda essa documentação, porque quando os consumidores vêm até a gente, eles trazem um monte de documentos e a gente imprimiu o site da Lifan Motors e vimos aqui, olha, seguro total grátis. Dá para mostrar aí? Seguro total grátis. Quando você foi ver, o que que era o seguro? Seguro total, ele não... Peraí, tem alguém na linha. Peraí, alô? 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 Oi. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Talita. Talita, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bom. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, o Brito Júnior, lá em São Paulo, com a Tiziane Pinheiro. Nós estamos aqui recebendo um casal reclamando de que comprou um carro, de que comprou um carro aí na Lifan, e quem reclama é a Solange, de que esse carro está cheio de problemas, de que a nota fiscal foi emitida num valor superior ao que ela pagou, que a gente não conseguiu entender o que está acontecendo, nós queríamos entender, e de que o seguro que foi prometido, é um seguro total de acordo com a publicidade, ele não é total, ele é parcial e ainda tem mais. A franquia dele é 5 mil reais, com quem eu converso para resolver o problema? Alô? Oi? Eu posso transmitir para o diretor? Porque eu sou apenas vendedor. Claro, como é que é o nome do diretor? Então eu vou transferir para a diretoria, tá? Como é que é o nome dele? Oi? O nome do diretor? Eu vou passar para o senhor Oliveira. Tá bom, vamos falar com a Oliveira. Muito obrigado. Ok, vamos falar com a Oliveira. Deixa eu deixar claro, deixa eu deixar claro para você que está nos assistindo o seguinte. Toda vez que você compra um produto e esse produto dá defeito, o fabricante, através da sua assistência autorizada, tem 30 dias para solucionar os problemas. O dela vai vencer no dia 7 de fevereiro agora. Se eles não conseguirem resolver os problemas, eles são obrigados a devolver o dinheiro para o consumidor e o consumidor pode comprar outro carro ou trocar o veículo, se assim os consumidores desejarem. E esse prazo está correndo. Mas o que ela reclama aqui é o seguinte, por que que inseriram no meu financiamento alguns valores que eu não pedi? Por que é que o seguro que foi prometido não é do jeito que foi prometido na publicidade? Isso mesmo. Essas coisas estão deixando ela de cabelo em pé, não é verdade? Isso mesmo, verdade. Temos alguém na linha. Alô? Alô, Coisão? É Oliveira? Sim. Boa tarde, Oliveira. O Celso Russomano, tudo bem? Ô Celso, tudo bem, querido? Pois é, ó. Tudo bom. Oliveira, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, no estúdio de Brasília da Rede Record. Lá em São Paulo, Tatisiane Pinheiro e o Brito Júnior estão nos estúdios de lá. Eu estou recebendo aqui a Solange reclamando de que ela comprou um veículo, um X60 da Lifan, de que esse carro está dando uma série de problemas para ela, inclusive está na concessionária nesse momento. Mas vocês têm 30 dias para solucionar os problemas do carro e os 30 dias só vão vencer no dia 7 de fevereiro desse mês que entra. Agora, veja, ela tem um outro problema. O veículo foi... a nota fiscal foi emitida num valor maior do que ela pagou. Ela já está preocupada porque, inclusive, o marido dela é funcionário público e com uma nota fiscal desse tamanho ela vai ter que declarar o imposto de renda. Então, ela vai ter uma tributação de imposto de renda que não é verdadeira, porque ela pagou quanto no carro? 57,990. 57,990 e o carro... na verdade, a nota fiscal foi emitida de acordo com o documento que nós temos aqui. 68 mil. De 68 mil reais. Esse é o primeiro problema. Segundo, nós levantamos aqui, foi inserido nesse financiamento, taxa de abertura de crédito de quase 1.300 reais, taxa de retorno de mais 1.280 reais, coisas que ela não sabia que estava acontecendo. E, além disso, o seguro prometido na publicidade de vocês, de seguro total grátis. Isso mesmo. O seguro... não é avisado que a franquia do seguro é 5 mil reais e de que o seguro não é total, ele é parcial. Eu gostaria de te ouvir, Oliveira. Bem, a primeira pergunta é... a dona Solange, ela se dirigiu à concessionária para tirar suas dúvidas? Ela conversou com alguém? Eu conversei com o Rodrigo, que foi o meu vendedor. Conversou com o Rodrigo. O carro está em nome de quem? Antônio Augusto, meu marido. Antônio... Augusto. Antônio Augusto. Exatamente. Antônio Augusto. Que cor é o carro? Branco. É uma... X-60 branco. É uma X-60 branco que está na concessionária nesse momento. Ok. Ô, Celso, eu preciso me interar da situação... Ok. Para saber... Para poder te dar resposta, para poder dar resposta ao seu cliente. Eu não sei do que se trata, você entendeu? Eu preciso me interar de toda a situação para poder... Tá. Então, deixa eu só te colocar, Oliveira, o que nós precisamos, né? Só, Celso, só um minutinho, por gentileza, querido. Só um momento. Pode falar. Só um minutinho, por favor. Ele foi se interar agora. Então, melhor ainda, porque até ia perguntar a ele se ele queria um prazo para resolver isso, mas ele foi se interar agora. Ele está sendo rápido, prestativo e eu acho que é isso que importa para a gente a fim de resolver o seu problema. Mas quais os problemas... Oi, pois não. Vamos lá, Celso. Pois não. Oi. Pode falar, pode falar. Assim, agora com o nome do proprietário do carro, Antônio Augusto, com o modelo do carro, eu vou me interar da situação para poder dar um retorno, saber exatamente o que está acontecendo. Então, é exatamente isso que eu queria te colocar, né? O que a gente gostaria de ouvir. Bom, você tem o prazo até o dia 7 de fevereiro para solucionar os problemas do carro, caso contrário, ela vai exercer os direitos dela do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Claro. E aí ela vai optar por devolução do carro ou então troca por um outro. Agora, o que ela está reclamando nesse momento e depois eu quero lhe ouvir, depois de se interar, é porque a nota fiscal foi emitida num valor maior do que ela pagou e ela vai ter problemas no ano que vem, ou melhor, este ano, este ano, porque o carro foi adquirido ano passado com imposto de renda e a renda dela não permite os valores que foram colocados na nota fiscal. E a questão do seguro, se a publicidade promete um seguro total, tem que entregar o seguro total. Eu gostaria que você me respondesse posteriormente sobre isso. Você quer, hoje é sexta-feira, eu gostaria de saber, você quer até segunda para resolver e a gente te ligar? Celso, deixa eu me interar de toda a situação, você quer que eu faça contato com você, qual o número de contato? Ah, tá. Então eu vou passar para a minha produção e eu faço o seguinte contigo, a produção já vai falar com você para a gente tentar solucionar o problema e eu volto na segunda-feira para contar o que aconteceu para quem está nos assistindo em casa, ok? Obrigado, viu Oliveira, obrigado pela prestatividade. Pelo jeito vai ter uma solução para o caso da Solange, mas depende ainda do Oliveira, que é o diretor lá da empresa, se ele se interar e de ele, mas ele está com boa vontade, me pareceu. Está com boa vontade, ele não conhecia o caso, conheceu agora, então vamos esperar. Ô Ticiana, eu vou te fazer uma pergunta, já aconteceu de você ler um anúncio, achar que era uma coisa, aí você vai atrás e era outra? Não, não aconteceu, agora você chamou a atenção de um caso logo no início do programa que eu fiquei curiosa. Pois é, às vezes você erra no português, você erra na concordância, você erra de propósito ou erra porque foi um serviço de publicidade mal feito. É, mas é estranho mesmo, porque quando você escreve uma carta para alguém, por exemplo, a pessoa lê e interpreta do jeito que ela quer e às vezes não é aquilo que você quer dizer, não é daquela forma, né? Por isso que a propaganda, seja ela qual for, tem que ser objetiva, tem que dizer, dar a mensagem que seja traduzida rapidamente pelo interessado, pelo telespectador. É, com bom entendimento, né? Porque está lendo jornal, enfim, o meu filho, por exemplo, só um exemplo rápido, o meu filho comprou pela internet, pediu para a mãe comprar um jogo e quando chegou o jogo, não era um jogo, era uma capinha de celular que tinha o formato do jogo. Então, não houve entendimento na hora. Quer dizer, será que essa propaganda foi de propósito? Vamos ver uma reportagem agora para que o Celso possa contar para a gente, explicar direitinho o que é que a lei diz em casos desse tipo. Presta atenção, foi um erro no anúncio que virou caso de polícia, isso aconteceu no interior da Paraíba, tá? O anúncio de uma loja estava dando a entender que seria possível comprar um aparelho de celular e um chip por apenas R$ 1,00. Ah, mas daí você já desconfia, né? Tem que desconfiar, tem que desconfiar. R$ 1,00, um celular? Mas teve gente que quis porque virou caso de polícia. Um cliente exigiu, vamos ver. Chip a R$ 1,00, com um aparelho. Este foi o anúncio polêmico. Um cliente quis comprar quatro celulares com chip e pagar apenas R$ 4,00 por eles. Os vendedores não aceitaram e o problema foi parar na delegacia. O anúncio sem o erro de expressão seria chip a R$ 1,00 na compra de um aparelho, mas o cartaz não dizia isso. Anúncio sem informação clara, preço diferente na hora de pagar, divergência entre quem compra e quem vende, são situações bem comuns. Eu brigo, eu chego no gerente, eu levo outra coisa, eu levo pelo preço que anuncia, porque já que anunciou, propaganda enganosa, a gente tem que ir atrás. Com certeza. Todas as vezes que eu vi um preço diferente e chegou na hora do caixa de outro valor, eles cobraram o valor menor. E você reclama, Albena? Ah, sem dúvida. A gente tem que exigir os nossos direitos. Mas e no caso de um erro no anúncio, como aconteceu no interior da Paraíba? Quem tem razão? Esta advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que os casos são sempre analisados separadamente. Se for um erro no intuito de atrair o cliente, o consumidor pode exigir o preço anunciado. A gente não entende que foi um erro de português. Na verdade, foi escrito mesmo com a intenção de induzir o consumidor a erro, o que gera uma publicidade enganosa. Fez de uma forma para chamar atenção, aí o consumidor, quando entrava na loja, ele tinha a explicação de como funcionava. Mas isso não deixa, não descaracteriza a publicidade enganosa. Este gerente de um supermercado em São Paulo conhece bem o Código de Defesa do Consumidor. Se tem erro no anúncio da mercadoria, ele não discute. Quando acontece por erro de informação de cartazes que está errado, nós nos responsabilizamos. Seja lá qual for o prejuízo para a empresa, nós reembolsamos para o consumidor. Na maioria das vezes, a lei favorece o consumidor em caso de anúncio com erro, mas nem sempre ele vai conseguir levar o produto mais barato do que realmente custa. Se houver má fé por parte de quem está comprando, o erro no anúncio não tem efeito algum. Por exemplo, um erro de digitação que deixa um produto caro com preço muito baixo. O consumidor tem que ter bom senso. Por exemplo, você tem um aparelho de mil reais, aí tem lá dez parcelas de dez reais. A soma das parcelas é inferior ao valor do aparelho anunciado. Então, nesse caso, é um erro crasso, é um erro muito claro. Então, nesse caso, o fornecedor não fica vinculado, porque está caracterizado o erro. No caso do chip a um real, com o aparelho, o cliente ganhou um bônus de cem reais da loja e levou um único celular. Na dúvida, é sempre bom fotografar o anúncio e procurar o Procon. Tem que reclamar. Eu acho que tem, porque é um direito da gente, né? Está lá na plaquinha, está a propaganda, às vezes aparece a propaganda na televisão, aí você vai atrás do produto, chega lá, não está o preço que foi anunciado, né? Tem que reclamar. São as armadilhas, as armadilhas. Por isso que tem publicitário, por isso que tem gente especializada em fazer propaganda, em fazer anúncio. Às vezes não é má fé, às vezes é um engano mesmo. Não era isso que eles estavam querendo dizer, mas foi assim que entenderam. Celso Russomano, quem é que está certo e quem é que está errado nessa história? Pois é, nessa publicidade aí, quem está certo é o consumidor e ele agiu da maneira correta. Já que não está sendo cumprido o que foi prometido na publicidade, tem que chamar a polícia. Porque existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor. A publicidade enganosa, ela é condenável com pena de detenção de três meses a um ano para quem faz a publicidade. Isso por quê? Para evitar que as pessoas sejam induzidas a erro, como foi colocado pela advogada especialista em direito do consumidor. Então você, veja o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre publicidade enganosa. Está aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão. Olha que interessante. Mesmo por omissão, mesmo que seja por omissão, há responsabilidade daquele que fez a publicidade. Capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, da propriedade, origem, preço, que é o caso aqui, preço, e quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. Isso ficou bem patente no Código de Defesa do Consumidor, porque toda vez que você faz publicidade, não é o caso dessa loja que é pequenininha, mas quando você faz publicidade, você passa esse panfleto, esse anúncio que é feito, ou o filme comercial na televisão, passa por uma série de pessoas que, inclusive, têm obrigação no final da publicidade de conferir os dados, de conferir se estão certos ou errados. E depois que a gráfica imprime, eles também têm a visão e vão conferir mais uma vez para ver se está certo ou errado. Então, quando caracteriza a má-fé, a indução do consumidor a erro, para que ele erre realmente, a empresa é obrigada a cumprir o que prometeu, sob pena do proprietário ou gerente da empresa ficar preso. Então, parabéns a esse consumidor. Se todo mundo fizesse isso, nós, sem dúvida nenhuma, teríamos mais cidadania no Brasil. Isso mesmo, Celso. Tem que abrir o olho quando vai fazer essas propagandas aí, porque não é enrolar o consumidor. Você não vai conseguir vender alguma coisa que a pessoa não tenha dinheiro para comprar. Você pode chamar a atenção, mas quando o consumidor vê que é uma enrolação, você está dando um golpezinho, assim, por baixo do pano, o consumidor fica bravo com todo o direito e acontece isso que aconteceu. Agora, e o caso da menina da Rayane, de dois aninhos, com a perna quebrada há sete meses, da Dalva e do Renato, que são os pais, a Santa Casa não deu nenhum retorno para a gente, Celso? Então, a Santa Casa, Brito, está fugindo da gente, não atende o telefone, agora quando a gente liga, eles desligam, a assessoria de comunicação desliga, não tem problema, Brito. Como você bem coloca aí, se não vai por telefone, como é que é? Se não for no telefone, vai no microfone, pessoalmente, né? Então, vamos pessoalmente até lá para a gente resolver esse problema. Lembrando que toda, como foi colocada aí, toda publicidade, quando a pessoa, o consumidor tiver acesso a essa publicidade, junte com toda a sua documentação, como fez a nossa consumidora aqui, a Solange, que juntou a publicidade para garantir que o seguro dela seja total, como está na publicidade. Valeu?